que a gente está no médio tá eu não vou aumentando agora não sei se estão conseguindo ouvir o ruído e do as entoinhas do ex-nitro 5 mas tá já tá bem barulhento já está no médio não permanecer no médio um pouquinho depois a gente vai estar colocando em umas configurações um pouquinho mais alta mais alto pra gente ver como vai estar se comportando mas eu acho que pra live vai ser bem complicado colocar em resoluções bem altas a menos que a gente usar somente é um monitor né como a gente está com dois monitores paralelos estamos usando o notebook do bs studio estamos usando esse externo aqui que você já conhece do canal também que é um monitor de 144hz um ms da asus então ele fica um pouquinho mais lento qualquer coisa que vocês falam e se tiver muito ruim estiver dando muito barulho no momento que a gente está no chão que está com 90ps mais ou menos já achou uma arma que tal o que vamo né acho até que daqui a pouco vai dar pra aumentar um pouquinho isso aqui e seguir mochilinha topzira capacete 2 esse mapa eu acho que ele é um pouquinho mais leve não tenho certeza mas eu acho que ele é um pouco mais leve deve ser um mapa menor então se não tem como você enxergar é ter uma visão tão tão ampla né acho que se fosse um mapa talvez um pouco um pouco maior talvez o fps teria um pouco mais baixo mas não quer dizer que seja bom também tá aí poderia ter um pouquinho mais mas é uma placa de vídeo de notebook né a gente tem que entender que a placa de vídeo de notebook ela tem um desempenho inferior a placas de vídeo de desktop eu acho que tem uma arma legal ali vou tá indo aqui em cima tomara que ninguém me mate porque eu sou bem ruim e aí e já é um sniper mas eu acho que não é não é um mochelo triste pelo menos eu fiquei em cima do morro pessoal E aí 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 Vamos ver se no alto aqui ele vai bater uma taxa boa de FPS né aí guarda do alto tal aqui só tem direct zoom mesmo não tô deixando esse jeito Beleza vamos tá indo lá para aquelas casinhas lá com os caras os caras marcaram Show de bola Acho que não tá dando para ouvir o ruído do notebook não acho que não acho que tá bem tranquilo não tá dando para ouvir não e tem um gráfico aqui né o gráfico no e a gente pode ver que aqui no tá um pouco tá um pouquinho mais tá um pouquinho fraco né o cara eu vou tá jogando isso aqui fora essa arma que é melhor se eu tivesse uma mochila eu pegaria todas as balas e pode ser úteis para frente mas eu não tô sem mochila ainda aí tá um mochilinha 1 aqui já dá para ok ok capacete 1 tá bom também dá para quebrar o galho precisar de um coletinho né um coletinho coletinho aí tiro tá coletinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza ó tiro tá comendo solto aqui meu pessoal tá indo embora e vamos com eles né não ficar para trás não nossa eu tô com sono e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí